Olá, amigo internauta. Hoje eu gostaria de discutir o seguinte assunto com vocês. Um PSA mais elevado, em que foi solicitado um exame de ressonância nuclear magnética da próstata com avaliação multiparamétrica. Bom, esse exame entrou no arsenal do urologista há pouco tempo. Nós estamos em 2018. Ele começou, o primeiro trabalho publicado foi há quatro anos, em 2014. E ele mostra o quê? Mostra o que já se sabia, por exemplo, alterações nodulares, alterações tumorais presentes na próstata. Isso ao longo dos anos, 20, 30 anos, sempre se soube detectar a presença de lesões tumorais. Agora, essas lesões, não se sabia efetivamente como fazer a distinção entre uma lesão benigna de uma lesão maligna, uma lesão cancerosa. Até que apareceu essa nova modalidade de exame, em que, com o uso do contraste endovenoso, faz-se a identificação de um tumor, de uma lesão, de um nódulo, por exemplo, de um nódulo, na região prostática, e sabe-se se ele tem características benignas ou características malignas. Essas características são avaliadas a partir de um tipo de classificação, que seria PI-HARDS. PI-HARDS, o P e o I significam, em inglês, Prostated Image. E RAIDES seria a outra classificação relacionada ao método. Então, esse PI-HARDS, ele vai de 1 a 5, sendo que 1 e 2 apresentam características benignas, 4 e 5 mais características de malignidade, e 3 seria intermediário. Então, uma ressonância nuclear magnética, multiparamétrica, com um PI-HARDS 4 ou 5, deve ser... mostra o quê? Fala a favor de quê? Fala a favor da presença da neoplasia de próstata. Coisas que, antigamente, a gente não conseguia detectar pelos exames. Então, tá com uma lesão 4 ou 5, PI-HARDS 4 ou PI-HARDS 5, deve ser feita o quê? Deve ser feita uma avaliação, o quê? Pode ser feita uma avaliação por biópsia ou não. Isso vai depender da conduta médica frente ao caso. Agora, uma ressonância que mostra uma lesão PI-HARDS 1 e 2, é excelente, porque trata-se de um nódulo benigro. E melhor ainda, se um PSA está elevado, e essa ressonância magnética não mostra nenhuma lesão nodular na próstata, é mais um fator de benignidade. Esse exame tem entrado para fazer com que biópsias prostáticas, que se faziam duas, três, quatro vezes no mesmo paciente, não sejam mais realizadas.